Eu... A... 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 Que saudade de você Chega em cima no exterior No segundo, no segundo, no segundo A... 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 E agora eu te desejo Que uma vida sem você Não consigo me É você que não vai passar É você que não vai passar Agora eu vou lá Pra crescer eu vou lá Eu vou lá Mas sabe a ideal Não vai virar Não vai virar Pra ficar muito perfeito Vem ver essa paixão E quando ele é só Não vai virar Boa, boa Vem direto Os meus braços Vem ver os meus amados Vem o ano pra viver Vem Ever Vem que sozinha Vem, eu morro Vem comigo sem mim Vem, eu morro Vem, eu morro Vem, eu morro Vem, eu morro Já me corriga Já me corriga